A produção filmica alemã, recente, tem um filme chamado Nossos Pais, Nossos Pais, Nossos Irmãos, Nossos Filhos, um negócio assim, uma produção alemã que toca nessa ferida, inclusive fala de um soldado que vai cumprindo ordem e vai matando pessoas. O filme foi um dos maiores sucessos, se eu não me engano ele foi diante da pandemia. Tem também dois filmes, tem uma série que mostra os soldados alemães, o soldado é soldado, lá no leste, e aí mostra tudo o que eu acabei de falar. Eles mostram os alemães fazendo massacre, mostram prisioneiros alemães sendo massacrados pelos soviéticos, que eles faziam isso mesmo. Os exércitos, se não tiver comando, se o oficial não exercer o seu comando, ele vai com a linha de frente, isso é normal. Sistemático, o exército alemão fez isso, tendo em vista uma questão ideológica. Mas depois houve revanche do outro lado. A gente não pode aqui ficar, não, veja bem, um fez, outro não fez. Não, isso tem, isso faz, isso faz, qualquer exército faz. Você não pense que o israelense está lá na Palestina, quando o Hamas cerca e massacra os caras, leva o corpo, mutila, ele não vai fazer a mesma coisa com o palestino quando ele tiver a oportunidade, e vice-versa. A gente vê nesses combates, a melhor coisa que tem é Clausewitz. Falar da espiral da violência no campo de batalha. E cabe ao comandante você diminuir a espiral. E a política vem em cima. Mas quando a política incentiva a violência, isso só explode. E é comum. Se você não controlar, é comum. Agora, a questão é, temos fontes para isso? Aqui no Ocidente nós temos, por exemplo, os casos americanos, inclusive, de massacre, temos os casos relatados. A 101 tem casos relatados de que, pô, fulano de tal, sargento, fulano, pô, matou o prisioneiro, não deu nada. Mas tem lá relatados os casos. Tem o caso relatado dos britânicos, que fizeram. Teve soldado preso, teve a polícia militar, eu não sei do caso dos soviéticos, mas a polícia militar teve vários soldados que foram para a corte marcial por assassinar franceses, italianos, etc., roubar. Eu não sei do arquivo soviético. Eu sei que está aqui no Titans Clashed, que é interessante pra caramba, que eu recomendo o livro.